Oi gente, bem-vindos ao canal! E vamos fazer um bolo de frutas? Bora começar? Em uma panela eu vou adicionar 100 gramas de passas, eu estou utilizando metade de cada. 75 gramas de nozes grosseiramente picados, 100 gramas de damascos picadinhos, 100 gramas de cerejas em calda escorrida bem picadinhas, 100 gramas de cranberries e vou adicionar também 15 gramas de gengibre glaceados, bem picadinhos. Quem não tiver pode utilizar meia colher de chá de gengibre em pó. Adiciono também uma colher de chá de canela em pó e meia colher de chá de cravo em pó. Vou adicionar também 3 quartos de xícara de açúcar que eu estou utilizando o demerara. Vou adicionar também 100 gramas de manteiga, uma pitadinha de sal e meia xícara de suco de laranja. E por último aqui gente eu vou adicionar um cálice de licor de cerejas, o Kirsch. Quem preferir pode utilizar rum ou então licor de laranja. Mas o licor aqui gente é totalmente opcional. Agora eu vou levar esses ingredientes ao fogo e vou mexer de vez em quando. Aqui gente as frutas irão hidratar e as especiarias irão liberar os sabores. Gente vocês não tem noção como é o aroma disso aqui. Ferveu 2 minutinhos gente eu desligo o fogo e olha só como ficou. Feito isso eu vou colocar em um recipiente e deixo esfriando em temperatura ambiente até que seja morno. E olha só como ficou. Em seguida eu vou adicionar as raspas de uma laranja e as raspas de um limão. Vou utilizar também 3 ovos inteiros. Que eu vou dar uma batidinha aqui gente antes de adicionar a mistura. E agora é só misturar bem até que os ovos estejam bem incorporados. Olha só como fica gente. Eu vou reservar aqui um pouquinho. E a parte aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E vou misturar bem. Em seguida eu vou pegar uma peneirinha aqui. E vou passar os ingredientes secos pela peneira. Para facilitar na hora de incorporar aqui gente. E agora eu vou misturar bem até que esses ingredientes estejam bem incorporados. E vejam só como a massa fica linda gente. E muito saborosa, super aromática. Olha só como fica a textura da massa. E em seguida aqui eu vou pegar a forma que eu vou utilizar. Que já está untada e enfarinhada. E eu vou utilizar aqui gente um papel manteiga. Para facilitar na hora de desenformar. Essa forma mede 28 centímetros por 7 de altura. Coloquei toda a massa aqui gente. E vou dar uma alisadinha. Para que fique bem nivelada. Em seguida gente eu vou precisar aqui de 3 maçãs pequenas. Que já estão bem higienizadas. Pois eu vou utilizá-las inteiras e com a casca. Vou arrumá-las assim. Gente a quantidade e o tamanho das maçãs. Pode ser variado de acordo com o tamanho da forma que cada um for utilizar aí. E depois disso eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Esse bolo vai assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, pode desligar e retirar do forno. E olha só como ficou. Deixo esfriando. E a parte aqui eu tenho uma xícara de açúcar de confeiteiro. E agora eu vou adicionar leite aos poucos até dar o ponto. Vou misturar bem aqui. Vejam como fica a textura. Agora gente eu vou levar essa misturinha aqui ao micro-ondas por 20 segundos. Fazendo assim gente o glacê aqui vai secar bem mais rapidinho. Vejam como a textura fica mais líquida. Só não pode misturar muito aqui gente para não açucarar. E agora é só distribuir o glacê sobre o bolo. E decorar com as frutas de sua preferência aí. Lembrando que daí aqui gente tem que ser bem rapidinho antes que o glacê seque. Gente lembrando que a massa do bolo pode ser utilizado também açúcar refinado. Ou então açúcar mascavo. Vai ir da preferência de cada um. E olha só que coisa mais linda fica. Além de complementar a sua decoração de mesa de Natal aí gente. É espetacular. É espetacular. O sabor é incrível. Delicioso. Olha só isso. Lembrando que as maçãs também podem ser substituídas por peras. Aí vai da preferência de cada um gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou compartilhe com familiares e amigos. Se inscreva no canal, deixe o like e também ative o sininho de notificações para receber mais receitas aqui do canal. Façam aí, vale muito a pena. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.